Receba R$ 1.045 do INSS sem a necessidade de fazer a perícia médica. Isso mesmo, algumas pessoas têm ligado para mim, eu trabalho há mais de 15 anos prestando serviços para advogados, os clientes do escritório que eu presto serviços têm ligado pedindo, olha, tem como eu agendar o INSS e enviar o meu atestado médico? Até a semana passada, até o dia 8, 9 de abril de 2020, dia 10, eu ainda agendei algumas perícias de prorrogação, perícias iniciais também, junto ao INSS, e todas elas foram presenciais, ou seja, havia uma data do mês de maio em que a pessoa, teoricamente, teria que estar ali fazendo a sua perícia junto ao INSS. A questão é, não sei se o INSS vai estar aberto até lá, e com a notícia no final da semana e na sexta-feira que já havia sido liberado o envio, então, portanto, o INSS libera o envio do atestado médico. Hoje eu me deparei com uma notícia do site UOL e resolvi trazer para vocês para tentar ajudar. O sistema já aceita o envio, só que ele está instável, veja bem, é uma novidade, até a semana passada eu não vi, e já acontece. Os trabalhadores que tentam pedir o auxílio-doença no INSS com o atestado médico enfrentam dificuldades nessa segunda-feira. Sejam muito bem-vindos, esse aqui é o canal Drone Diário, um canal informativo. Hoje, segunda-feira, dia 13 de abril de 2020. Como eu disse, as pessoas estão tendo dificuldades para agendar a sua perícia médica e enviar o atestado médico. Se ainda não fomos apresentados, eu sou o Osia Júnior, eu peço o favor que você não se esqueça de compartilhar esse vídeo para ajudar outras pessoas aí com essa informação. Na reportagem que eu acabei de ver agora, essa matéria que eu trago para vocês, hoje pela manhã, no site UOL, eles tentaram fazer um pedido de auxílio-doença com o atestado médico pelo site meu INSS, mas não conseguiram aí, não houve sucesso. A opção para juntar o documento, para anexar o atestado, apareceu, mas ao tentar incluir ali a foto do atestado médico no sistema, uma mensagem de erro não permitia continuar. No início dessa tarde, essa mesma matéria que eu trago para vocês, tentou novamente a mensagem, mais uma vez, começou ali a aparecer a mensagem de erro logo no começo do procedimento, já apareceu, quando tentava juntar ali no pedido de auxílio-doença o documento médico para enviar para o INSS. Em uma terceira tentativa, a opção de incluir o atestado médico deixou de aparecer. Como eu disse na semana passada, ela não existia. Aí a pessoa precisa informar os dados pessoais e da empresa, em seguida o sistema pede para escolher uma agência para ser agendado um horário, da mesma forma como acontecia antes da liberação do uso, do envio do atestado médico para tentar receber o benefício do auxílio-doença sem realização da perícia médica. Essa entrevista, ou melhor, essa matéria do site UOL, questionou o INSS, através desse questionamento, o INSS informou que foi detectado instabilidade no meu INSS no início dessa tarde de segunda-feira, sendo que o problema venha o dia todo aí. Segundo o Instituto, a Dataprev, que é a empresa responsável pelo sistema, foi acionada para trabalhar para solucionar o mais breve possível. Ainda segundo o INSS, mais de 150 mil segurados já enviaram atestados pelo site meu INSS, desde que a ferramenta entrou no ar aí na sexta-feira, dia 10 de abril de 2020. O atestado liberado aí, enquanto as agências estão fechadas. Para enviar, é fácil, entra no sistema ali do meu INSS pelo site, que é muito mais fácil, porque através do aplicativo de celular, você não tem a opção de enviar sem a senha, você precisaria da senha, né? O atestado é liberado, enquanto as agências estão fechadas, para evitar o avanço aí do novo coronavírus, as agências do INSS ficarão fechadas até pelo menos no dia 30 de abril. Nesse período, como não ocorrem perícias médicas, o INSS passou a permitir que os trabalhadores que precisam do auxílio-doença enviem um anexo, ou seja, um documento, uma foto do atestado médico na hora de pedir o seu benefício. Um perito, um médico perito, avalia se esse documento aí, se ele estiver correto, e vai liberar uma antecipação de R$ 1.045,00. Segundo o INSS, os R$ 1.045,00 são pagos a título de antecipação. As perícias presenciais serão feitas logo depois. Caso seja necessário, tão logo seja autorizado o trabalho presencial da Perícia Médica Federal e a volta do funcionamento das agências do INSS. Ainda de acordo com o INSS, os primeiros segurados que já enviaram o atestado através do sistema aí, devem receber a antecipação ainda nesse mês após a verificação de conformidade do atestado pela Perícia Médica Federal. O Instituto diz que quem tiver o direito a um benefício maior terá a diferença paga posteriormente após a Perícia Médica Presencial confirmar que a pessoa realmente tem direito ao benefício. O valor da diferença será pago retroativamente a data de entrada do requerimento. Uma ótima notícia, então, liberado aí o envio do atestado médico para você receber. Agora surgem várias dúvidas. E as pessoas que já estão aguardando a Perícia Presencial, elas têm que aguardar essa Perícia Presencial? Existe a possibilidade de se enviar esse atestado agora? Aquelas pessoas que, por exemplo, eu agendei na semana passada e marcaram a Perícia para maio ou elas vão aguardar? É lógico que se elas aguardarem até maio, por exemplo, elas vão receber o benefício até o dia. Para quem está recebendo o benefício e pediu prorrogação, vai continuar recebendo o benefício até o dia em que for feita a Perícia Médica. Agora, e se o INSS continuar fechado? Existe a possibilidade do envio de ser atestado aí no dia da Perícia Marcada? Como vão ficar essas pessoas que estão aguardando uma Perícia Médica Presencial que já foi agendada junto ao INSS? As dadas foram jogadas aí todas para os meses seguintes, mês de maio, por exemplo. Questões que estão aí para ser resolvidas, nós vamos pesquisar e tentar trazer para vocês. É uma novidade? Uma cliente hoje me ligou, aqui dentro do interior paulista, falou, olha, como que eu faço para fazer o pedido de prorrogação e mandar o atestado? Falei, olha, através do site ou o aplicativo meu INSS, dizem que vai haver essa opção desde a sexta-feira, ela já existe. Como a reportagem mostrou, várias dificuldades aí de se enviar, vários erros, e numa das tentativas, na terceira tentativa, sumiu a possibilidade de enviar o documento. Eu, pessoalmente, não vi essa possibilidade na quinta-feira, eles disseram que começou na sexta. Então, vamos aguardar aí maiores instruções, e aquele que quiser tentar, então, portanto, a partir de agora, segundo o INSS, eles, vamos dizer assim, consertaram o sistema, você vai agendar o seu pedido de perícia médica, e vai ter a oportunidade de enviar ao seu atestado médico uma foto através ali do aplicativo de celular meu INSS, ou do site meu INSS, e ainda esse mês você começa a receber os R$ 1.045, até que você possa fazer uma perícia presencial. Assim que o INSS abrir as suas portas, você vai ser convocado, você vai ser avisado, para comparecer com documentação médica lá no INSS, para fazer a sua perícia, e comprovar se você ainda tem direito de continuar recebendo o benefício, ou se o benefício vai ser cessado. É o que tudo indica, você não passar na perícia, se constatar que você tem condições de retornar ao trabalho, você não vai precisar devolver o dinheiro, pode ficar tranquilo, porque não foi de má fé, foi avaliado por um médico o seu atestado. Agora, caso contrário, se você tiver direito de receber e o seu salário for maior do que R$ 1.045, eles vão pagar a diferença. Uma ótima notícia, então, vou ficando por aqui. Dúvidas, deixem nos comentários, nós vamos correndo atrás. Vou deixar essa matéria aqui para vocês, aqui na descrição do vídeo, para que vocês também leiam e tirem suas conclusões. Não se esqueça, pessoal, se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui para ajudar o canal, para que nós possamos continuar aí, para que possamos continuar buscando sempre a informação para trazer para vocês aqui. E, é claro, não se esqueça de compartilhar com outras pessoas. Então, portanto, desde sexta-feira, o sistema já está liberado para recebimento do atestado médico. Espero que funcione, né? Deixa comentário aqui, se você já conseguiu enviar o seu atestado médico para o INSS desde sexta-feira. São mais de 150 mil pessoas, segundo afirmou o INSS, para a nota de imprensa. Esperamos que sim. E, é claro, não deixe de fazer o seu pedido. Uma vez que você agenda, você garantiu o seu pedido. que mesmo que for pago depois, você tem direito, se é lógico, passar na perícia, receber todo esse benefício aí que ficou para trás como forma de atrasados aí, retroativos. Muito obrigado pela sua presença. Vamos pedir a Deus aqui que abençoe as nossas famílias nesse momento de coronavírus aí, pandemia, é tudo novidade, a gente não sabe o que fazer, mas ninguém sabe. Vamos tentar fazer o melhor possível para tocar a nossa vida em frente. Um forte abraço a todos. Daqui a pouquinho eu volto com mais informações.